A vida de boia fria não estou acostumado Amanhecer o dia tem gente pra tudo lá Aí vai pra fazenda o caminhão já está lotado Eu tenho que trabalhar, não fica ninguém parado Ele pega o som, o patrão está na frente Ali vai o seu sermão, conhecido e parede Quando chega no serviço, não tem manada quente A vida de boia fria não estou mesmo de repente Ele pega no trabalho pensando no pagamento Eu sigo 15 dias, não pensa, chega o momento Ele fala pro patrão, eu tenho muito talento E fica desempregado, é coisa que eu não aguento Vou deixar da boia fria porque aqui já não dá mais Vou voltar pro meu estado, uma coisa a gente faz A colheita do café é que eu sou o poder mais Vou voltar pra Curitiba e adeus menagerar Eu vou voltar pra Curitiba e adeus menagerar